E ae pessoal, aqui é a Paloma. Hoje estou jogando online, estou enfrentando a jovem Sakura e também o Kage. Confira o vídeo até o final e contribua no Pix da Game Novin que está na descrição do vídeo. Então, bora pro vídeo. E é isso aí! A Sakura! A menina mais rápida do Street Fighters. Eu preciso ir rápida também. E pra cima. Toma! Fechando com chave de ouro! E de Paloma. Tascou agora. O amigo vai vir nervoso. Vou jogar, mano. Giranha! Meu, a menina descalço. E lutando do jeito que está. Está difícil. Por isso que ela desliza muito rápido. Deixa aí! Vai! Dá pra ela! Fechando com chave de ouro! Feche, meu! Soco baixo! Ganha aí! Vem, cabeçadorinha! Calma que eu estou chegando. Eita! Preula! Que errado que nada! Essa menina é muito esperta! Olha! Calma lá! Ah! Leitura errada! Leitura errada! Puxa! Toma! Pilão não pega em cima e pegou embaixo. Toma! Tentei! 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 Continua! Ah, menina! Tem que ir! Vamos ver que antes da Back Dash ficar ali... Para cima. Carofa, não! Não vem, não! Vai, tudo! Pessoal, torçam por mim. Vai pra lá! Tentar deixá-la aqui nesse canto. Ah, Sakura! Tá, prela! Combo. Vem pra frente aqui com muito cuidado. Gente! Tá, prela! Bonito, mas eu preciso... Nossa! Nossa! Agora vai tudo! Não vai tudo. Olha! Nossa, a farol vai tirar tudo. Paciência. Sem sangue, gente. Ai, ai, ai! Um soquinho. Eita! Puxa vida! Calma lá! De perfect não, né? Calma lá. Preciso fazer alguma coisa! Essa menina tá impossível! Tá demais! Não é um dalsinho, mas também tá muito rápida. Não é um guile que fica soltando magia? Essa menina... Essa menina... Quando virar peixinha, não é quem segure. Vem! Agora você vai ver! Ah, menina! Que doce! Você não alcançou a minha cabeçada! Vai aí! Tentar recuperar no próximo. Bora, amiga! Sá Sakura safada! Você vai ver! Vamos dar o match point agora. Match point! Final! Vamos! Quer ver que não vai dar? Eu não acredito! Round 1 Fight! Cague do baralho! A raiva vai ser toda a sua! Vai ficar tudo pra você! Preciso ganhar, gente! Eita preula! Como pode? Tô chegando! Pra não dar oportunidade! Fica dando backdash! Daqui a pouco sai da tela! Fica lá! Calma, Maria do Bairro! Eu sabia! Porrada nele! O Cague, eu só tô perdoando ele porque ele é do Rock. Essa música pesada! Deve ter que ir pra cima! Fica aí! Tá, preula! Agora todo o meu poder! Tinha que adivinhar! Que ele ia sair! Só fica dando backdash! Vem aqui, seu zoneador! Ah, não! Tchau! Tchau! Ufa! Quase que eu morro! Tchau! Tchau! Toma! Lariate! Gente! Agora você vai ver, cara! Pilão! Me aproximando... Toma aqui, Jiraya Jiraya de novo Fica aí Eu nunca acabei, não Tchau Pessoal, eu agradeço Vocês por estar assistindo o vídeo Até aqui, de coração Podem comentar o que precisa melhorar O que vocês acham do Kage Mas que cara Que não para Agora você vai ver Espero que eu estou me aproximando Puxa vida Larete Pilão Calma Puxa vida Puxa vida Agora é assim Envidável Gente, muita atenção Com muito cuidado Como assim Gente, eu só estou com risco Meu, essa magia do Kage vai Agora você vai ver Como que pode Vai jogar Agora você vai ver Para cima, gente Torçam por mim Muito difícil Os caras jogam demais Ah Ah Jena de magia Pessoal Muito tenso Eu preciso Calma que eu estou me aproximando Fica aí Agora vai para trás Para você ver Tem para onde ir, né, amigo Toma aqui, pilão E eu tenho que ir para cima, gente Senão eu vou perder Calma lá Com muito cuidado Ah Isso Tchau, amigo Yes Ufa E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos e amigas E obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui Então, até o próximo vídeo Tchau Tchau